Aí galera, fizemos essa tubulação aqui ó, tá vendo? É uma máquina de 48 mil, onde a tubulação seria 3 quartos e agora ela se transformou pelo comprimento de 25 metros, tá vendo? Esse comprimento de 25 metros fez essa tubulação de 3 quartos pular pra 1 em oitavo, ok? Então, o que que acontece? Se eu tivesse possibilidade de trabalhar com o equipamento da LG aqui eu poderia trabalhar com até 50 metros de comprimento, certo? Sem nenhum ponto de brasagem Aí eu tive que trabalhar com o tubo rígido, com circulação de nitrogênio, vários pontos de brasagem e isso dificulta muito a instalação e a gente perde muito tempo Se eu tivesse com o tubo rígido, eu poderia trabalhar com o curvador passar a tubulação inteiriça e com menos pontos de solda, beleza? Passamos essa infra aqui, legal, com circulação de nitrogênio, como eu já falei É uma máquina de 48 mil, pelo fato de ter um comprimento extenso, né? A faixa de 25 metros, essa tubulação foi pra 1 e 1 em oitavo Então dificulta muito a instalação É, vou mostrar pra vocês como é que ficou lá do lado de fora Lá dentro vai ficar um evap, lá dentro tem uma sala, vai ficar um evap lá de 48 Essa tubulação vem, vai ser feito um acabamento aqui pela construtora e vai lá pra fora Vou mostrar pra vocês onde é que vai ficar Aqui ficou o lado exterior, tá vendo? A tubulação saiu aqui, aqui é onde vai ficar a condensadora, nesse patamar técnico aqui Aqui vai entrar uma máquina de 60 e aqui vai entrar uma de 48 mil Tá ok? Então, se fosse um equipamento, a tubulação aqui é toda rígida, tá vendo? Se fosse um equipamento LG, assim, lógico que esse equipamento é ótimo também Mas dificulta muito o fato de aumentar o diâmetro por comprimento A LG você pode trabalhar com 50 metros de tubo, entendeu? A LG você pode trabalhar com 50 metros de tubo E com o mesmo diâmetro de tubulação No máximo 3 quartos, dependendo da capacidade A tubulação máxima é 3 quartos, ou seja, eu consigo uma tubulação flexível Onde eu não preciso ter pontos de brasagem Ok? Ou seja, eu teria dois pontos de possível avalamento São quatro pontos Duas porcas lá no evaporador e duas porcas aqui no condensador Aqui eu vou ter que fazer um teste de estanqueidade de 24 horas Porque eu tenho vários pontos de brasagem Fiz a brasagem com circulação de nitrogênio E a gente perde muito tempo, tá? Aqui, por exemplo, a gente ficou o dia todo hoje pra fazer essa infra Mas com muito cuidado, pra ser bem minucioso, pra não ter problema Valeu? Bom, tá aí mais uma vez Valeu, galera? Um abraço